Não vou parar aqui Sigo em frente caminhando Não vou desanimar Não paro de adorar Com firme acreditando As lutas sempre vêm São pedras no caminho Não vou desanimar Não paro de adorar Sei que Deus está comigo Sou louro lapidado E não cristal quebrado Sou forte e valente Jamais pense em desistir Se cheguei até aqui Vou te contar a minha história Quem me vira e quem me vê Não consegue entender O que está acontecendo Mas já vou te explicar Quem me deu forças pra chegar Foi Jesus o Nazareno Eu quero te contar a minha história Eu quero te contar a minha história A luta sempre vem, são pedras no caminho, não vou desanimar, não paro de adorar, sei que Deus está comigo. Sou ouro lapidado, não se está quebrado, sou forte e valente, jamais penso em desistir, se cheguei até aqui, vou te contar a minha história. Quem me viu e quem me vê, não consegue entender o que está acontecendo, mas já vou te explicar, quem me deu forças pra chegar, foi Jesus do Nazareno. Graças a Deus por isso.